Muito do que diferencia o ser humano de outros animais provém da nossa capacidade de pensar. O raciocínio, o planejamento, o questionamento e as nossas funções cognitivas, assim como a autoconsciência, originam-se do princípio de que somos seres pensantes. Sem isso, seríamos apenas seres vivos buscando a sobrevivência. A arte, filosofia, religião e ciência, assim como a matemática, geografia, história e física, os prédios, empresas, negócios e projetos, as nações, países, comunidades, etnias, tudo ao nosso redor, antes de se tornar concreto, emergiu de uma ideia, um planejamento, um questionamento, um pensamento. Por um lado, a habilidade de pensar construiu toda a nossa realidade, mas toda grande habilidade também traz consigo um grande prejuízo. Um animal na selva está sujeito a momentos de estresse. Quando o atacado por um predador, por exemplo, vivencia um momento de estresse agudo. Entretanto, após fugir do predador, o nível de estresse tende a diminuir. E é justamente pela habilidade de pensar que o ser humano não lida com estresse da mesma maneira. Uma pessoa, ao ser demitida, também está sujeita ao estresse agudo. No entanto, ao contrário dos outros animais, esse estresse pode não ser apenas passageiro. Preocupações e pensamentos como Será que eu vou conseguir um novo emprego? Como eu vou pagar as minhas contas? O que eu fiz de errado para ser demitido? E se não tiver dinheiro para pagar as compras do mês? E se as pessoas me julgarem? E se eu estiver velho demais para o mercado? E se não pagar as minhas dívidas? E se meus pais tiverem problema de saúde? E se eu passar fome? E se eu precisar de dinheiro? Mas como, de fato, calar os pensamentos? Geralmente, ao tentar silenciar os pensamentos, as pessoas se questionam como parar de pensar em algo. Mas essa estratégia não funciona e pode agravar as suas preocupações. Imagine, por exemplo, que você, em desespero, decide cometer um crime, como roubar algumas joias valiosas de uma loja. Você planeja cada detalhe para não ser descoberto, analisa minuciosamente o plano do crime para não deixar nenhuma prova contra si, e com a adrenalina no auge, você realiza o assalto. Dias depois, já em casa, surge um pensamento. Eu estou bem, nunca vão me descobrir. Gradualmente, esse pensamento isolado começa a surgir com mais frequência. Todos os dias você pensa. Eu estou bem, nunca vão me descobrir. Eu estou bem, nunca vão me descobrir. Eu estou bem, nunca vão me descobrir. A menos que encontrem a minha digital. Mesmo sem denúncias, essa preocupação cresce, torna-se mais evidente, e na tentativa de parar de pensar nisso, você percebe que não consegue mais dormir, não consegue mais ficar tranquilo, não consegue mais viver em paz. Agora, a preocupação não é somente sobre a digital, mas um fio de cabelo, uma câmera escondida, o relato de uma outra pessoa, a placa do seu carro e o reconhecimento de voz. Até que um dia, sobre tanto estresse, tantos pensamentos e tantas preocupações, você acaba deixando escapar uma informação e é preso. Claro que este foi apenas um exemplo exagerado de como tentar não pensar em alguma coisa pode resultar em um loop de pensamentos negativos. E essa característica humana já foi extensivamente documentada pela ciência, e ganhou o nome de teoria do processo irônico, pois é irônico imaginar que um pensamento cresça ao tentar suprimi-lo. E por que isso ocorre? A repetição de pensamentos sobre problemas a serem resolvidos nos ajuda em diversas situações, como quando precisamos arrumar uma mala para a viagem e ficamos repensando mentalmente se pegamos tudo o que precisamos. Entretanto, quando o objetivo do pensamento é parar de pensar, o cérebro reforça esse pensamento para lembrarmos do que deveríamos esquecer. É realmente confuso, mas é exatamente esse processo que reforça suas preocupações. Portanto, a primeira dica para lidar melhor com os pensamentos é não se irritar com sua preocupação. Não julgar, não se criticar, não se culpar. Entenda que é apenas um pensamento que vem e vai. Em vez de tentar silenciar as suas ideias, existem estratégias mais eficazes, e é sobre isso que vamos discutir. Se os seus pensamentos estão te incomodando, é provável que sejam negativos ou que invoquem incertezas sobre a sua vida. Nesse caso, a primeira pergunta que deve ser feita é, essa preocupação está dentro do seu controle? Em outras palavras, alguma coisa que eu possa fazer dentro das minhas possibilidades para resolver esse problema? Se sim, o seu palco não deve ser evitar esse pensamento, mas sim em como resolver o problema. Não estou dizendo para você agir imediatamente, pois nem sempre é simples assim, mas começar a planejar, considerar possíveis soluções, pesquisar na internet, conversar com outras pessoas que sabem mais sobre você, sobre aquele assunto, ou até mesmo agendar um tempo na sua agenda para pensar um pouco mais sobre isso. Mesmo que o problema não seja resolvido de imediato, saber que você está progredindo ajuda a reduzir as suas preocupações. O segredo aqui é direcionar o seu foco para a solução e para aquilo que está sob o seu controle, ao invés de criar diversos cenários futuros negativos. Portanto, ao invés de ficar se lamentando que foi demitido, reforçar várias outras preocupações, eu preciso agir, me planejar, cortar custos, buscar oportunidades, fazer uma renda extra, pedir o emprego e diversas outras ações que estão dentro do seu controle. Agora, se as suas preocupações não estiverem sob o seu controle, o que você deve fazer? Nesse caso, existem duas abordagens principais, o questionamento e a mudança de foco. O questionamento envolve desafiar seus próprios pensamentos, tentando demonstrar para si mesmo que a preocupação não é tão real ou negativa quanto você imagina. Por exemplo, suponha que você foi convidado para dar uma palestra e vários pensamentos começaram a surgir como, e se ninguém gostar da minha apresentação? E se todos notarem que eu estou ansioso? Ou então, e se não gostarem e as pessoas começarem a me criticar para sempre? Como eu poderia questionar esses pensamentos? O primeiro questionamento seria, será que ninguém realmente vai gostar da sua apresentação? Mesmo que você tenha estudado, se preparado, praticado, será que absolutamente ninguém realmente gostaria da sua apresentação? Provavelmente, algumas pessoas vão sim gostar da sua apresentação, e se você se preparar, é possível que a maioria goste da sua palestra. Segundo questionamento, será que todas as pessoas vão perceber a sua ansiedade e os seus erros? Será que todas as pessoas realmente se importam tanto com a vida alheia a ponto de notar cada falha sua? Provavelmente não. Terceiro questionamento, as pessoas que não gostarem da sua apresentação, realmente vão criticá-lo para sempre? Ou será que esquecerão em uma semana e nunca mais falarão sobre isso? Provavelmente, logo após a sua apresentação, elas nem pensarão mais nisso. Note que ao se questionar, você percebe que sofre mais na mente do que na realidade, e que muitas preocupações não se concretizam como imaginado. Entretanto, um aviso, se você não possui equilíbrio emocional ou conhecimento em saúde mental, questionar pensamentos pode ser complexo e pode piorar seu caso. Nesse sentido, sempre busque a ajuda de um psicólogo especializado em terapia cognitivo-comportamental. Ele poderá te ajudar a fazer esse processo com muito mais eficácia e eficiência. Agora, quando uma preocupação está fora do seu controle, a segunda estratégia é mudar o seu foco, direcionando-se para outra atividade que demanda esforço cognitivo. Por exemplo, resolver outro problema, jogar videogame, conversar com alguma pessoa, tocar um instrumento, cozinhar, fazer exercício físico, estudar ou qualquer outra tarefa semelhante. A lógica por trás disso é simples. É mais fácil pensar em um leão do que parar de pensar em um elefante. Tentar não pensar em um elefante reforça o pensamento, mas mudar o seu foco para o leão é muito mais simples. Como o nosso cérebro foca em uma coisa por vez, ao realizar uma tarefa que demande a sua atenção, naturalmente os outros pensamentos serão silenciados. Uma observação aqui. Uma atividade que eu não recomendo, pois pode até piorar suas preocupações para algumas pessoas, é a meditação. Para quem não tem prática ou para quem sofre com ideias negativas, tentar meditar pode gerar ainda mais impaciência e ansiedade. As vezes as suas preocupações não são sobre o que pode acontecer, mas sobre o que já aconteceu na sua vida, como um trauma, uma experiência negativa ou algum momento da sua vida que você fica pensando coisas como, eu deveria ter agido de outra maneira, gerando culpa, ressentimento e arrependimento. Nesses casos, é importante compreender que não é possível apagar um sentimento ou uma memória. A menos que você sofra uma lesão cerebral grave, não existe técnica, terapia, estratégia ou qualquer dispositivo neurofisiológico capaz de fazer você esquecer o momento negativo da vida. A solução, portanto, não está em mudar o que aconteceu, e sim mudar a maneira como você pensa sobre aquilo que aconteceu. Por exemplo, eu nunca vou esquecer a morte de uma pessoa querida, mas ao invés de focar na perda, na dor e na angústia, eu posso me concentrar nas lembranças positivas e viver da melhor forma possível, porque é assim que a pessoa que se foi gostaria de me ver. Perceba que eu não mudei os fatos, mas sim a minha percepção, e essa mudança constrói a nossa realidade. Eu não posso alterar o fato de um ex-namorado ou ex-namorada ter me traído, mas eu posso entender que ficar remoendo esses pensamentos todos os dias é como tentar envenenar o outro, mas tomando esse veneno eu mesmo todos os dias. Enquanto o outro segue a vida dele, quem está sofrendo sou eu. Novamente, eu não mudei o que aconteceu, mas eu mudei a minha percepção sobre o que aconteceu. Quero enfatizar a importância de um psicólogo nesse processo de ressignificação, pois não é simples e nem fácil. Apenas alguém que estudou para isso e que pode ver o problema de uma perspectiva externa poderá te ajudar da melhor forma possível. Aprender a lidar com os pensamentos é apenas uma consequência dos seus aprendizados. Quanto mais você se conhece, quanto mais você entende o seu funcionamento e compreende como seu cérebro opera, mais controle você tem sobre a sua vida. A verdadeira mudança não está apenas em algumas estratégias, mas em realmente se conhecer. Portanto, se você deseja se aprofundar em temas da neurociência e do desenvolvimento pessoal baseado em evidências, eu convido você a conhecer a comunidade Kaizen. Lá você vai encontrar uma variedade de aulas, formações, apostilas, livros, áudios e conteúdos em um só lugar sobre o autoconhecimento respaldado pela ciência. O link para você participar da comunidade está na descrição. Espero ter fornecido orientações sobre como silenciar os seus pensamentos e viver uma vida com menos estresse e preocupações. Um grande abraço e até a próxima!